Olá meus amigos internautas do Portal de Nutricê A nossa equipe de reportais se encontra aqui na comunidade de Capitão Mó que fica a cerca de 70 km a 7 do município de Pedra Branca aqui no sertão do nosso município comunidade essa que está recebendo aí algumas obras por parte da administração municipal entre elas aí eu posso citar a reforma da escola Antônio Torquadre de Sousa que está acontecendo, está sendo executada no exato momento assim também como a construção do calçamento aqui cerca de 800 metros de extensão o calçamento da rua da Caixa d'Água que está sendo executado é um sonho aí de mais de 16 anos dos moradores dessa rua que esperava por essa pavimentação e que agora está vendo aí se tornar realidade também está iniciando aí a obra da pavimentação da estrada que liga a comunidade de Capitão Mó a BR-020 numa comunidade de Bom Jesus serão aí 18 km de calçamento que irá beneficiar não só a comunidade de Capitão Mó mas também a região que necessita essa estrada para se direcionar aí até as cidades até os municípios aqui que formam a região do sertão central e Ínhamus. Esteve nesse sábado agora visitando a obra esteve aí o prefeito do município, Sr. Rogério Codolino que conversou com a nossa reportagem Vando, boa tarde, boa tarde a todos os internautas e assim, não só o Capitão Mó como eu já passei hoje Morada Nova, onde estive visitando lá uma escola onde também já visitei aqui também a escola o Capitão Mó que também está recebendo uma reforma e assim, essa rua aqui há muito tempo, como você mesmo frisou aí já é um desejo dessa população que essa pavimentação venha a ser feita e ainda não achei nada mais justo que ter a oportunidade de fazer e hoje a gente está aqui visitando e vendo já que está bem avançada a obra se Deus quiser, daqui uns dias está sendo concluída e a gente vai estar inaugurando e assim, a gente está sempre aqui para servir servir a população de Pedra Branca servir a população do Capitão Mó onde tem um carinho enorme por esse povo aqui do Capitão Mó onde recebi aqui uma votação muito boa e tem aqui minha gratidão minha gratidão por todos eles Também nós temos aí a obra de recuperação da escola que realmente estava precisando já há algum tempo diga-se de passagem vários prédios do município de Pedra Branca estão com problema de infraestrutura há décadas e realmente estão necessitando e você tem feito esse trabalho de recuperação a nível do município um todo e Capitão Mó também recebendo aí essa recuperação da escola aqui Sim, Capitão Mó está, como eu já frisei recebendo a recuperação da escola e nós temos 38 escolas no nosso município de Pedra Branca a gente já fez a licitação de 20 escolas que vai ser recuperada a mais com essas 5 que eu estou fazendo já passa para ser 25 e as demais a gente vai fazer também uma licitação para recuperar todas as escolas do nosso município porque como você frisou muito bem há muito tempo não vem receber uma reforma eu já li outra obra que é um sonho e aqui eu posso dizer desde menino porque eu nasci e me criei aqui nesse local é a estrada que liga Capitão Mó ao distrito de Bom Jesus, Barra Nova que por décadas e décadas foi sempre um percalço aqui para a população desde a população que tem que ir ao banco tem que ir à cidade aos próprios comerciantes que sofrem muito com a venda de mercadeira principalmente quando chega aí o período de chuva e é um sonho da população que está sendo realizado agora iniciando agora a pavimentação da estrada Bom Jesus e Capitão Mó eu também tenho conhecimento por muitos passores gestores e assim não entendo, não sei o porquê que não derem isso mas também não posso perder essa oportunidade de dar isso e se Deus quiser concluir essa obra que é um feito muito grande para o Capitão Mó e para a nossa Pedra Branca também nós que somos visitantes você que mora em Pedra Branca também que tem suas raízes aqui do Capitão Mó fica mais próximo da cidade e aí o trabalho não para só que na região do Capitão Mó não, né? você está com várias frentes de obras espalhadas pelo município aí não só obras de recuperação das escolas mas também tem obras de recuperação de estrada a gente sabe que não é o momento de se fazer estrada que é o período chuvoso se calcula a gente se fazer uma estrada com menos de 24 horas dar uma chuva aí de acabar tudo de novo, né? mas temos estradas que estão aí há mais de dois anos que não é recebido uma recuperação, né? e você tem atendido aí na medida do porcê os pontos mais clínicos do município com essa, digamos assim com esse serviço de recuperação emergencial das estradas, né? é, devido ser um... a gente está no período de inverno, né? mas aproveitando aqui esses dias de sol a gente recuperando umas estradas inclusive as máquinas estão na região da Santa Rita onde a gente também está fazendo apissarramento em ladeiras que é onde tem mais dificuldade a serra, sempre a serra, né? deixa mais... fica mais deteriorada por conta da... a questão de ladeiras, né? o sertão já é mais... menos, né? eva, né? temos conhecimento mas, se Deus quiser, em breve a gente vai chegar aqui também no sertão já fazendo essas recuperações e vamos aí vamos emendar vamos... porque que... nós estamos em perito de inverno a gente vai ficar parado a gente vai continuar atrapalhando fazendo e cumprindo nossas obrigações obrigado Rogério falar com a gente Rogério só tenho a agradecer por a oportunidade que vocês nos dão de esclarecer e mostrar o que a gente está fazendo e aproveitar também a oportunidade e dizer e pedir ao povo de Pedra Branca o momento que a gente está vivendo hoje que é uma situação difícil em questão do Covid a cada dia as situações ficando piores, né? e pedir que a nossa população de Pedra Branca nos ajude, né? usando máscara sempre o álcool gel evitando de sair de casa sair de casa só não há necessidade porque está complicada a situação a situação que a gente vê que a gente vai entrar em colapso em questão do oxigênio vai estar se acabando o oxigênio do nosso Ceará e a nossa população vai acabar morrendo se nós não se prevenir Informação regional com credibilidade e dinamismo Portal de Notícias CE